Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Brateleira. Eu sou a Tamir Spalma e estou aqui no programa 60 para indicar um livro de um pastor, de uma pessoa que eu gosto muito, que é o pastor Ed Renekwitz. Então hoje a gente conversa sobre o livro Santidade. Esse livro foi publicado em 2020 pela Editora Mundo Cristão e nas minhas buscas ali para fazer a pauta e tudo mais, eu percebi, descobri que o pastor Ed Renekwitz fez uma série de pregações em 2018 na IBAB, que é a Igreja Batista da Água Branca, igreja dele, com o mesmo tema, que é a série Santidade. Tem uma playlist aqui embaixo para você acompanhar. E aí, pelo que eu olhei, eu não ouvi todas as pregações, mas pelo que eu olhei dos títulos e tudo mais, ele provavelmente fez o livro inspirado nas mensagens que ele trouxe nessa série e tudo mais. E aí compilou num livro que foi publicado, como eu disse, pela Editora Mundo Cristão, mas tem a versão audiolivro dele no aplicativo The Pilgrim. Então foi onde eu acompanhei, eu ouvi esse livro. E foi muito legal porque é o próprio Ed quem faz a narração. E aí ele tá super calminho, assim, com uma, sabe, uma paz de espírito fazendo a narração desse livro, que é realmente gostoso de ouvi-lo também nesse sentido, assim, porque a gente vai sendo envolvido e vai acompanhando a forma, a linha de raciocínio dele, inclusive na sua própria voz, né? E aí pra gente que conhece, pra você que conhece o Pastor Ed René, é legal de ouvi-lo e se expressando de uma outra forma que não na pregação. A sinopse do livro traz o seguinte texto. Sejam santos porque eu sou santo, disse Deus pela boca de Moisés na Torá e do apóstolo Pedro no Novo Testamento. A santidade é um imperativo para o relacionamento com Deus. Geralmente, porque associam santidade à perfeição moral, a maioria das pessoas não se enxerga à altura das exigências de ser santo ou santa, ou pensa na santidade como uma experiência reservada apenas para pessoas extraordinárias. Talvez, você seja uma dessas pessoas que jamais pensou que pode ser santa. Este livro foi escrito para você. Ed René Kvitz apresenta a santidade como a expressão de um coração quebrantado, totalmente entregue a Deus, mesmo longe da perfeição. Aqui, você encontrará pistas para compreender a santidade fora do senso comum, muito além da mera religiosidade e muito mais próxima de Deus e da condição humana. A santidade como um tipo de coração diante de Deus, um coração que bem pode ser o seu. Então, essa é a sinopse que está disponível tanto no site da Mundo Cristão, quanto no site do Ed René, que tem uma lojinha com os livros dele. E eu acompanhei, eu fiz essa leitura auditiva agora no primeiro semestre desse ano mesmo. Comecei, acho que em janeiro, fevereiro. E fui ouvindo aos pouquinhos. E eu gostei demais. Assim, é o primeiro livro do Ed que eu leio. Eu acompanho mais as pregações dele, as postagens dele nas redes sociais. E foi o primeiro livro dele que eu li. E eu gostei muito, assim, porque eu acho que ele é muito direto. Ele é muito claro. Ele é muito intencional nas coisas que ele está falando. E, portanto, nos ajuda a compreender qual é o sentido do que ele quer, do que ele espera. Apesar de pessoas acharem que ele é contraditório ou coisas do tipo, né? Mas, o que me marcou enquanto eu consumia essa obra, tá? O pastor Ed René é uma pessoa que busca, na minha visão, através das palavras, através do jeito como ele se porta e tudo mais, ajudar as pessoas a se encontrar com Deus na vivência do hoje e aqui. Então, é muito isso que ele está fazendo nesse livro, sabe? O livro, o texto, é muito bom. Ele é muito fácil de ser lido, como eu já disse. Ele é profundo, porque o pastor Ed René, ele vai para inúmeros textos bíblicos. Ele vai trazendo experiências, situações bíblicas diferentes que vão corroborando aquilo que ele coloca. E ele nos ajuda a compreender a nossa relação com a própria santidade, né? Essa ideia do sejam santos porque eu sou santo. Então, qual é a ligação, tipo, o que vem antes dessa santidade aqui? Como que ela se dá? E qual é a nossa relação com Deus? Para que, a partir dessa relação com Deus, a gente possa, de fato, alcançar a santidade. É realmente interessante perceber como o Ed faz isso de ir amarrando, sabe? Na nossa vivência, no nosso cotidiano, na nossa existência, a nossa relação com Deus e, portanto, a nossa relação e o nosso exercício, a nossa existência na santidade. E eu acho que ele faz isso muito bem com panoramas e pontos de vista fantásticos. E aí, o que me faz, né? O que esse livro me fez pensar também e me marcou bastante enquanto eu o lia é o fato de que, se a gente não conhece o Deus que é santo, não há como compreender qual é o padrão, entre muitas aspas, de santidade que ele espera de nós. Se a gente não conhece a Deus, não tem como saber o que ele espera. Mas a gente só pode conhecer a Deus quando a gente se relaciona, de fato, com Ele. Então, eu acho que é muito legal porque esse livro meio que desmistifica a ideia de que a gente precisa ser santo para buscar a Deus. A gente precisa ter um coração quebrantado, a gente precisa ter sido alcançado por Jesus e, a partir do relacionamento, a partir da nossa fé em Cristo, a gente se relaciona com Deus. E é a partir daí, dessa relação, desse conhecimento, que a gente passa a construir e a enxergar a santidade em nós mesmos. Então, meio que onde está o começo do ciclo, o ovo ou a galinha, né? Nessa história da santidade, fica muito nítido a partir do texto do Ed, que é pelo nosso relacionamento com Deus, pelo conhecimento de quem Deus é, que a gente vai buscar ser santo porque aí a gente compreende o que Deus é e compreende o que Ele espera de nós. E não essa ideia moralista que muitas pessoas têm de eu me torno santo para chegar até Deus e aí ser digno de estar na presença dEle. Porque é uma ideia falsa também, né? Nenhum de nós nunca será digno de estar na presença dEle enquanto não formos totalmente redimidos no novo céu e nova terra. Então, sempre é via Jesus que a gente chega nele aqui, desse lado da eternidade, como diz a Luísa Nazaré, desse lado caído da eternidade. Então, é compreender que mesmo caídos, mesmo quebrados, mesmo imperfeitos, a gente pode chegar até Deus, a gente pode se relacionar com Ele e a partir desse relacionamento Ele vai nos aprimorar, Ele vai nos aperfeiçoar dia a dia. E isso é muito libertador e isso é transformador mesmo, assim, na nossa forma de pensar Deus e pensar o que nós somos. E os capítulos são bem diversos, eu vou abrir aqui rapidinho. Nós temos capítulos, os títulos são outramento, perfeição, alumbramento, atrevimento, constrangimento, trivialidade, entre outros, prazer, identidade. A partir desses caminhos diferentes, com os nomes dos capítulos e tudo mais que o Ed vai fazer, ele constrói uma argumentação que nos ajuda, enquanto leitor, a compreender que a santidade não é o agir correto, dentro de uma maneira moralista, de uma maneira religiosa, mas sim ter um coração e uma atitude em relação a Deus e ao próximo que seja adequada, dentro dos parâmetros daquilo que Deus espera de nós. Então, eu, inclusive, quando propus o programa do Evangelho e Religiosidade, que foi um podcrente passado, alguns podcrentes atrás, o link vai estar aqui no post, foi porque eu já estava ouvindo esse livro do Ed, e aí ele fala bastante contra essa ideia de religiosidade, essa ideia de aprisionar pessoas em modelos de perfeição que são inatingíveis e que fazem com que a gente não consiga se relacionar de verdade com Deus. Fazendo um paralelo com outro livro que eu li há pouco tempo, que é o livro Evangelho e Maltrapilho, do Brennan Manning, tem um momento que eu achei muito legal, a tiradinha que ele faz, que uma pessoa tinha ido buscar ajuda médica porque ela tinha constantes dores de cabeça, e aí o médico pergunta se ela bebe, se ela fuma, se ela dorme desregrada, se ela come mal, ele pergunta várias coisas, e a pessoa responde não pra tudo. E aí o médico teria dito pra pessoa afrouxar a auréola dela, porque essa santidade castradora era a que estava dando dor de cabeça, a auréola estava muito apertada na cabeça dela, e por isso que ela estava tendo dores de cabeça. E enquanto eu lia o livro do Ed, e aí depois a gente acabou gravando o podcrente sobre religiosidade, foi meio isso que eu pensei também, eu me veio com frequência essa figura do Brennan Manning, porque infelizmente a religiosidade às vezes é muito opressiva, ela sufoca, ela é opressora na verdade, ela sufoca as pessoas, ela busca enquadrar a gente em modelos que às vezes vão nos machucar, vão nos tolir mesmo de muitas coisas. coisas, e não é isso que Deus espera de nós também, a gente deixa de fazer coisas erradas, porque a gente compreende que isso desagrada a Deus, mas a gente não deixa de fazê-las, porque senão Deus vai se apartar de nós e a gente vai perder o nosso lugar no céu, e isso é transformador. Então reconhecer que santidade é muito mais uma forma de se relacionar com Deus, uma forma de viver dentro dos preceitos dele, que abarcam muitas coisas, e não só o eu fiz certo ou fiz errado, aquilo que é moral, aquilo que tá nos parâmetros que a sua comunidade ou seu pastor colocam, eles podem nos ajudar a aprofundar muito a nossa relação com Deus, que são os motivos que eu coloquei inclusive de por que você deve ler a obra. Eu acho que é um livro que pode nos ajudar muito a nos aproximar de Deus sem a culpa farisaica, sabe? Essa culpa que traz uma série de pesos que tornam a nossa relação com Deus só a religiosidade e não o evangelho. Então acho que o livro tem uma serventia muito grande nesse aspecto. Além disso, o pastor Ed é, pra mim, uma das vozes mais lúcidas no atual momento do cristianismo, evangelicalismo, protestantismo do Brasil. Ele é um pastor que sabe o alcance que tem, pelo menos parte do alcance que tem, acho que ninguém nunca sabe o alcance real que tem, eu não sei o alcance que eu tenho aqui na Crentaços, né, que a gente tem aqui. Mas ele reconhece parte desse alcance e ele usa esse espaço para propagar a mensagem das boas novas. Que, segundo a Bíblia, né, quando os discípulos de João Batista perguntam pra Jesus, é você mesmo, cara? Ou a gente tem que esperar o outro, né? Jesus manda eles contarem pra João Batista que os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres, que está em Lucas 7,22. E o pastor Ed René faz isso com muita competência, com muita mansidão, com muita lucidez e ele merece ser ouvido. Então, essa obra é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais, você pode ouvir o livro no Pilgrim, você pode comprar o livro, vai ter link aqui no post, ou você pode assistir a série de pregações dele que, embora eu não tenha assistido, com certeza foi a base pra esse livro. Então, as ideias e as formas de abordar os temas estarão lá também. Mas não deixe de acompanhar, não deixe de dar uma chance pra essa história, pra essa narrativa que o Ed está contando aqui, sobre como nós podemos ser santos, porque ela pode muito ajudar você na sua relação com Deus. Bem, obrigada por ter ouvido até aqui, eu espero que você tenha gostado do programa, que você dê uma chance para o livro do Ed René e comenta, pode ser aqui no post, pode ser no YouTube, pode ser no Instagram, a gente sempre responde por lá também. Se você já ouviu, viu a série de pregações, se você não sabia que tinha um livro, agora vai querer ler também, e é sempre bom ouvir, ou, né, barra, ler, o que vocês têm a dizer pra gente. Espero vocês no mês que vem, ouçam o podcast sobre religiosidade, se vocês ainda não ouviram, tá no post, e sigam a Criantaços nas nossas redes sociais, nós somos arroba Criantaços no Twitter, no Instagram e no YouTube. TikTok não, porque a gente é velho. Beijo, pessoal, até mês que vem. Tchau, tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!